Todos, todos dizem olé E todos, todos, todos dizem olé Quando ela passa, quando ela passa Até o meu coração sople, ai quem me acorde, ai quem me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até o meu coração sople, ai quem me acorde, ai quem me acorde Por vezes quando saio à noite, eu ponho um perfume mais caro Ela passa-me uma camisa e já se põe a olhar de lado Eu já lhe disse tantas vezes Que tu és a mulher que eu quero Este ciúme doentinho Ai não te leva a nenhum lado Ciumenta Tu já nem falar e me deixas Ciumenta Ciumenta Isso já se torna doença Ciumenta Tu já nem falar e me deixas Ciumenta São coisas da tua cabeça Ciumenta Isso já se torna doença Suavemente Bésame Bésame Yo quero sentir tu labio Bésándolo otra vez Suave, suavemente Bésame Yo quero sentir tu labio Bésándolo otra vez Bésame Suavemente Bésame Tímico Bésame Que tu és a mulher Bésame 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 Amém, eu quero sentir tu lado, venciéndolo outra vez La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, e não camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado La negra tiene tumbao, y no camina de lado Vamos lá em vocês o Peraldo Quanto xerto é isso? Vamos buscar E ok, ok, ok E ok, ok, ok Vem casando bem popinho Só se vai ver super bom E ok, ok, ok E ok, ok, ok Vem casando bem popinho E ok, ok, ok É casando bem popinho Só se vai ver super bom A casa do meu papinho só se esvai no supermote A casa do meu papinho só se esvai no supermote A casa do meu papinho só se esvai no supermote A casa do meu papinho só se esvai no supermote Eu não saio daqui Mas você chama melhor Essa mão pra cima, manda longe Assim Oh, Narina 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 Quando ela passa Quando ela passa Até o meu coração sobe Ai quem me acorde Ai quem me acorde Quando ela passa Quando ela passa Até o meu coração sobe Ai quem me acorde Ai quem me acorde Eu hoje não saio daqui Só sai amanhã de manhã Hoje não saio daqui Só sai amanhã de manhã É pra seguir, é isso? É pra seguir, é isso? É pra seguir